Do ponto de vista da pessoa líder, quais são os desafios ali que ela enfrenta? Ou quais desafios que você enfrentou se enxergando como uma pessoa introvertida ali ao longo da sua carreira? O que foi difícil? Sim. Eu acho que no começo foi um pouco do entendimento. Quando você sai, a maior parte da minha vida profissional é desenvolver software. Desde que eu comecei a trabalhar em 95, 96, hoje estou com 44 anos, mais de metade disso foi desenvolvendo software. E de repente você muda para uma área que exige outras coisas diferentes. E especificamente no tocante à introversão e à gemidez, eu acho que eu tinha interiorizado, e acho que isso era muito comum, 30 anos atrás, hoje um pouco menos, mas ainda infelizmente comum, pensar que líderes têm que ser extrovertidos. Líderes têm que roubar o show. Tem que... E eu tinha isso introjetado em mim. Então, no começo eu pensava que eu tinha que me mudar, eu tinha que me tornar uma pessoa que eu não sou. Então a primeira coisa foi essa, isso de entender que não é um problema a ser resolvido. Às vezes a gente tem que fazer o que não gosta, né? Então eu vou sim almoçar com os clientes, vou sim almoçar com o time, eu só preciso balancear e ter espaços onde eu energizo um pouquinho e outro. Mas esse entendimento de quebrar esse mito de que líderes têm que ser extrovertidos. Eu estou conversando aqui contigo porque, para mim, é um one-on-one. Eu sei que isso vai ser publicado, mas a dinâmica é um one-on-one. Se fosse um grupo, eu estaria caladinho, provavelmente. Então a primeira foi essa. E a segunda, eu acho que independente de onde você senta nessa escala de introversão, com a extroversão, mas no geral, para qualquer coisa, focar nas suas forças, não ficar pensando muito no que você não faz bem. Algumas coisas, enquanto introvertido, você tem a chance de fazer até melhor. Conectar um pouco os pontos, empatizar, analisar todos os ângulos antes de falar. Então, se por um lado, às vezes eu vou perder o timing de entrar numa discussão num momento exato, por outro lado, meus amigos extrovertidos e minhas amigas extrovertidas, às vezes comentam o oposto, que se arrependem de ter falado demais e muito cedo. Então, cada um tem o seu. Então, capitalizar nos teus pontos fortes, não nos teus pontos fracos. Às vezes tem que corrigir um pouquinho dos pontos fracos para a higiene, né? Mas não é lá que você vai ganhar ajuda, você vai ganhar dinheiro no que você faz bem. E acho que até, não foi intencional, mas montando uma historinha, e o que você faz com aquelas áreas na qual você não é tão confortável assim? Aproveita do time. Você aproveita no bom sentido, né? Essa é a magia do time, né? A gente... Perfis complementares, cada um capitalizando naquilo que tu faz bem. A tendência é que o trabalho de equipe saia legal. Então, a primeira dificuldade para mim foi me compreender e saber que não é um problema. A segunda, capitalizar nos pontos fortes e aí se complementar com um time, de maneira que, enquanto equipe, a gente tenha todas as fortalezas necessárias. Então, vamos lá! Obrigado.